Oi gurias, tudo bem? Mais um vídeo de Testando Novidades E eu trouxe mais 4 produtos 2 que vocês estão me pedindo muito e sempre pediram muito E 2 que eu mesma tinha curiosidade em testar São da Oceane também alguns, aí vocês já pegaram, né? O feeling do troço Espero que vocês gostem desse vídeo de sexta-feira e... Bora! Trouxe hoje 2 produtos da coleção da Sabrina Sato O delineador e a máscara de cílios Eu sempre achei essa linha muito chiquérrima, esse prata maravilhoso Tô ansiosa pra testar Máscara de cílios, eu amo testar, eu acho um luxo E delineador também, né? E os outros 2 produtos, finalmente comprei Fiquei com vontade e me senti, sabe? Bem em comprar o blush barra iluminador da Marília Mendonça com a Oceane Na época que lançou, gurias, eu não conseguia me imaginar comprando, sabe? E muitas de vocês respeitaram esse tempo Outras não entenderam Mas eu acho que... Eu sabia que eu ia comprar na hora certa e, claro, se ainda tivesse Então agora ele tá aqui E o outro produto, minha linda? Balme de Fran Eu que esse último lançamento Eu achei um bafo esse lançamento Eu não sei tu Eu amo o monograma em outras cores Ela trabalhou muito preto e branco na coleção E agora trabalhando com o colorido, né? Tem turquesa, esse rosa E eu acho que tem mais um que eu não me lembro Aqui está a embalagem Love Balme Aqui dentro tem todas as referências, né? Vem 6,3 gramas de produto E aqui está o grande bastão É enorme, gurias Esse é daqueles produtos que tu consegue subir e descer E eu adoro comprar coisa vermelhinha, né? Eu sei que ela disse que pode ser usado tanto no rosto Quanto nos lábios Eu não acho que esse vermelho vai ser útil Pera aí, deixa eu pegar o espelho Eu não acho que esse vermelhinho vai ser útil Pra pegar... Pra botar no rosto, né? Ele é grande Quem tem a boca pequenininha tem que cuidar Mas eu adoro produto grande Olha que cor bonita Ai, tem o cheirinho aquele de morango artificial maravilhoso Vou colocar aqui um pouquinho Só pra gente ver mais da cor Ele é um balmezinho Eu testei o da Larissa Manoela, né? O da Lari, ele é mais líquido Esse aqui é como se fosse uma manteiguinha Muito linda essa cor Nossa, como ela está natural, né? Segundo vídeo usando blush em balme Tá pra ti? Ó, vou aplicar aqui um pouquinho E vou esfumar com o dedinho Esse é mais denso na hora de esfumar Porque ele é mais consistente Só que eu amei essa cor Nossa, que linda Gente, eu passei, meu Deus, né? Um monte Eu achei linda essa cor Deixa eu passar mais na boca Ó, só que esse aqui tu borra muito fácil Ai, imagina Você já fala pra mim que eu aumento a minha boca Imagina se eu passo esse assim Sem querer o aumento Amei Eu super me imagino indo Pra uma piscina, sabe? Só dar uma retocadinha Ou pro frio Ai, tô louca pra ir pra gramada Gente, tô louca Ai, eu não fui ainda E sabe? Aquele friozinho Aí tu passa Ai, vou hidratar meus lábios E tira o OB da bolsa Tô brincando E passa na boca Eu amei Olha Muito interessante Talvez o transparente Ele seja mais útil Tipo, pra homens também, né? E pra passar no rosto Já que ele é um produto mais hidratante Vamos ver a proposta dele? Deve estar escrito aqui, ó Por que amamos? É um produto companheiro para todas as horas Um stick multifuncional Super fácil de aplicar Que você pode usar na boca E aonde mais desejar Ficou um pouco difícil Onde desejar? Aberto assim? Um troço assim? Tá Ó, modo de uso Pode ser aplicado diretamente nas bochechas Lábios ou olhos Ai, que legal Caso preferir Aplique com um pincel de cerdas macias E espalhe com os dedos Um leve batidinhas Que foi o que eu fiz Eu paguei R$41,90 Meu, vem muito produto, sabe? Muito produto E eu não sei quanto que tá um balme da Nivea Vamos procurar? Eu não acho que seja muito Muito diferente Será? Balme Nivea Custa em torno de 26 Quantas gramas tem um balme? 4,8 É, esse aqui é quase Não, não chega a ser o dobro, né? Quase Um terço a mais Aí vocês precisam ver se compensa aí no bolsinho de vocês Porque isso aqui é um balmezinho, né? O da Nivea de vinte e poucos reais também Tem os vermelhinhos que tu consegue colocar na bochecha Mas claro, cores diferentes Não tem o nome da Fran Não é desse tamanho Gostei Ficaria assim Carinha de vermelha, né? De vergonha Tá, mas eu vou fazer uma pelezinha Pra gente testar Os outros produtos Vou fazer rapidinho aqui Tchau 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 Chegou a hora De a gente testar O blushzinho Olha, desde quando lançou Achei linda essa cor esmeralda Ai, achei a cara da rainha Cara, cara, cara dela Coisa mais linda E tem uma textura, né? Uma coisa Parece um cor, assim Uma texturinha interessante Aqui do lado esse tom de laranja Uma corzinha mais complementar Achei bapho Bapho Como todos os produtos da Oceane Vem numa luva, né? O que eu acho o máximo também E aqui está Deixa eu só tirar o plástico E aqui está o produto Também vem com espelhinho Tipo da Mariana Saad E aqui está o blush E realmente, gente Me surpreendeu Ele parece mesmo um iluminador, né? Eu gostei muito do tamanho dele Bem grande Esse aqui é o quê? Ó Idealizado por Maria Mendonça O blush em pó Com acabamento cintilante da cor As maçãs do rosto Com efeito luminoso Para um look saudável e charmoso Alta pigmentação e fixação Então vamos aplicar, né? Essa cor se chama Celebration Essa aqui é a logo dela E esse blush tem tipo um tonzinho de pêssego, olha Eu achei bem bonito Bem diferente também O produto até tem um pouquinho de cor, ó Um laranjinho Bem clarinha No meu tom de pele ele aparece E aparece de uma forma muito fofa, né? Uma cor pêssegozinho, assim Eu não sei Eu acho que não pigmenta em todo tom de pele Para algumas fica iluminador, viu? Porque ele é bem clarinho Para mim não fica iluminador Porque de frente vocês conseguem ver a cor dele, né? De lado que tu vê a cintilância Eu amo, gente Blush com cintilância Eu acho que isso aqui é o glow perfeito Botar um pouquinho aqui Aqui Ó, aqui para vocês verem de pertinho Como a cor dele é bonita Eu amei esse dourado Que tem aqui E claro, bem pêssegozinho Vocês têm? Me conta o que vocês acham dessa cor, dessa textura E se vocês têm um tom de pele mais escuro que o meu também Como fica? Como esse produto já tem um tempo, né? Provavelmente muita gente já comprou E sabe me dizer mais sobre essas questões Eu vou aplicar um pouquinho desse balm no olho Para a gente fazer tipo uma basezinha, assim E aplicar o blush por cima Sabe por que que ela diz que pode ser aplicado nos olhos? Tipo quanto que é um moodzinho praia, sabe? Uma coisa mais leve nos olhos Eu acho que ia ficar bonito Tipo assim, ficou, né? Uma coisa levinha Mas bem legal Vou colocar um pouquinho do blush Que aqui nos olhos a gente consegue ver bastante partícula de brilho mesmo Assim, quase como uma sombra cintilante E só um fundinho de cor Daqui a pouquinho eu te mostro mais pertinho, tá? Tá? Esse olhinho assim, tudo combinando Agora a gente vai usar Ah, o blush, gurias Eu paguei, deixa eu ver aqui Foi R$55 E vamos usar o delineado da Sabrina Sato Que vem nessa embalagem toda prateada Eu paguei R$47 aqui na minha cidade E ela vem nessa canetinha prateada Super linda E a pontinha, gurias, que é diferente, olha O que mais me chamou atenção foi essa pontinha na diagonal Eu acho que eu nunca usei delineador assim Você sabe até mais do que eu Vocês lembram de umas coisas que eu nunca nem vi? Ó, vamos fazer aqui então um gatinho Muito pigmentado Só encosta e carimba Nossa, não tava esperando isso, viu? Peraí que eu tomei tança Peraí Fiz cagada aqui, mas fui eu Gente, olha aqui A M.A. in a house Vamos fazer aquele gatinho aqui dentro Será que fica mais fácil de fazer? Olha só Eu acho Que ele é mais fácil de engrossar, tá vendo? Porque tu meio que às vezes vira o pincel Achei um pouquinho mais difícil de fazer do que o delineador normal Só pra emendar Pode ser completamente falta de prática Ó, pá, mas eu achei mais difícil de fazer Tanto é que eu fiz um delineador gigante Sempre que tu viu um delineador gigante em blogueira Nem sempre ela queria daquele tamanho Às vezes É só porque errou mesmo Pá, mas eu achei difícil Puts, muito difícil Deixa eu tentar do outro lado Olha, ele fica mais grosso, tá vendo? A gente não consegue ir tirando, parece, o pincel Tá Olha, olha o tamanho Parece uma dark, meu Deus Ó, preto ele é Muito preto Pigmentado ele é Super pigmentado Agora prático e fácil, não sei Esse aqui Eu vou trazer nos próximos vídeos Pra gente ir fazendo juntas Mas de primeira, assim Achei muito, muito loucura Muita loucura E agora é a hora da máscara de cílios Eu paguei R$64 É uma máscara de cílios Ai, a prova de água Que delícia, né? Passar hoje uma prova d'água assim Aqui está o aplicador É um aplicador de cerdas de nylon Vamos ver o que a Sabrina Sato aprontou aqui É uma cerda, gurias Que não agarra tanto nos cílios, sabe? Provavelmente ela é mais pra alongamento Olha Ela não agarra, então ela vai separando Não deixa juntinho pra dar volume Só que eu já usei Numa da Vult Que é parecida A da Vult é um pouquinho melhor Um pouquinho não Completamente melhor Que a rosinha dele Se eu não me engano É assim Quando a máscara é mais grossinha Funciona Tipo, lembra da Cherry Da Mari Maria Que eu não gostava no início Depois eu gostei Foi quando a máscara engrossou um pouquinho Tá me dando meio ansiedade, sabe? Porque essas duas passadinhas que eu dei Já ia estar super grande E aí parece que eu passo Tô passando em vão, olha Antes eu ficava pensando, né? Nossa Se a gente vê O aplicador da máscara E a gente já gosta do aplicador É só comprar Nem sempre A formulação, Murias, também Bah Impacta muito no produto Tipo assim A formulação dessa Tá bem líquida ainda Então ele não tá dando muito efeito Ainda mais com esse delineador grosso Que eu fiz Ó O que vocês acharam? Tá, vamos pra considerações finais Breveamente, né? Porque primeiras impressões Muito difícil Tipo assim Amei Amei Vou usar? Não sei Não sei se eu vou usar Mas eu amei Achei a cor dela super diferente, viu? Essa aqui é a Cherry E é gostoso de passar Porque ele é bem grandão Eu achei o máximo Adorei também O blush Achei muito bonito Muito bonito Nossa Eu sabia que eu ia gostar Eu sabia Tá, vamos lá Queria tanto que ela tivesse, né? Vendo o sucesso das maquiagens dela Olha só Os dois produtos da Sabrina Sato Quando eu vi esses produtos No site Eu já fiquei muito curiosa Por conta da embalagem Gente, brilhou O meu olho Parece um bicheiro Brilhou Sempre tô olhando pra coisa que brilha Chama atenção Quando vi que o troço era prato Eu pensei Meu número E por conta do aplicador E dos dois aplicadores, né? Eu fiquei super curiosa Só que Sempre que a gente compra coisa Que a gente não tá acostumada a usar Estranha Então não sei se Não gostei Ou achei estranho Não gostei Ou não tenho prática Esse aqui Não gostei Ou preciso esperar Dois, três dias Pra engrossar um pouquinho Então Conforme esse mês For passando A gente vai usando Esses dois produtos Pra gente ter um veredito final Vocês tem? Vocês viram que tem? Coleção do Sabrina Sato Que não é de camelô? Que é do Oceane? Pois é Último vídeo da semana Finalizado Hoje é sexta-feira Que tu tenha um ótimo Final de semana Feliz dia dos pais Pro teu papaizinho Ou se tu já é pai Obrigada por assistir o vídeo Até agora Deixa um joinha nesse vídeo Um likezinho Um comentário Se tu puder Me segue no Instagram É arroba reis tainara E é isso Semana que vem Estamos aí de novo Segunda, quarta e sexta Como sempre Um beijo Fica com Deus Até semana que vem E tchau